E vamos enfrentar o que é marketing. O que é marketing? Funde cada vez, por favor. Não faz essa... Essa palavra, todo dia nós falamos. Pessoal, precisamos melhorar o nosso marketing. Gente, precisamos fazer mais marketing. O marketing é importante. Agora eu pergunto. O que é marketing? Eu não vou escutar também, porque é muito longe. Vocês são ruins aqui. Mas, ah, marketing é propaganda. Não, propaganda não é marketing. Propaganda é uma das ferramentas do marketing. Ah, marketing é relacionamento, mas também é uma das ferramentas do marketing. O que é marketing? Basicamente, nós precisamos entender marketing se nós quisermos entender vendas. E eu aconselho todos aqui a estudarem marketing. Hoje é importante saber o que é marketing, porque isso nos ensina como as pessoas se comportam. E nós trabalhamos com gente. Nós trabalhamos com pessoas. Mas o que é marketing? Eu descobri uma definição de marketing que eu gosto muito dessa. Marketing é, nós posso identificar, analisar e atender necessidades, desejos, sonhos, expectativas, valores. Põe o que você quiser aí. Mas é um processo. Esse processo começa identificando. Esse processo passa, então, para a fase de análise. Esse processo vai, então, a fase do atendimento. Para eu atender, eu preciso saber o que o cliente quer. Eu não posso chegar sem... Eu tive uma experiência. Minha filha tem uma experiência. Minha filha é casada com um americano. Ela mora nos Estados Unidos. E ela veio, estava no Brasil uma vez. Estava sendo lançado um livro que ela escreveu. Numa feira de Goiânia. Uma feira de livros de Goiânia. Ela lá no stand da editora, dando autógrafos, tal. E o marido dela, que não fala uma palavra em português. Agora já fala, na época não falava. Saiu para dar uma volta na feira literária, na feira de livros. Ele demorou para voltar. Ela pegou, saiu atrás. Cadê? Cadê o Jason? Um macho, cara, né? Foi atrás e encontrou o Jason sentado no stand de uma editora. Dessas editoras que vêm de ciclopédia. Ele sentado, numa mesa cheia de livros. Cheia de formulários. E um vendedor na frente dele, falando pelos cotonetes. O senhor pode pagar em tantas vezes? Pode pagar no cartão? Pode fazer em tantas vezes? Pode pagar no cartão? Pode pagar no cartão? Ele só olhando para a cara do vendedor. Em nenhum momento aquele vendedor percebeu que ele estava na frente de um americano que não falava a palavra em português. Esse vendedor já deve estar fora do mercado há muito tempo. Ele não tinha ouvidos. Ele só tinha boca. É aquele cara que nasce. Aqui não tem nada. Aqui é bem grande. Ele já tinha roupa. Você quer falar? Enquanto você não identificar, não analisar, não atender o que é valor para o seu cliente, o que é expectativa para o seu cliente, o que é sonho, o que é desejo, o que é necessidade que se muda. E aí entra a função do marketing. E para nós entendermos melhor o marketing... E aí E aí E aí Obrigado.